Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Professor Andrade por aqui e hoje a pedido de muitos inscritos do nosso canal apresentaremos as notas de cortes do último concurso do Banco do Brasil, que teve o edital divulgado no ano de 2021. Como vocês sabem pessoal, as vagas são separadas por micro-regiões, então apresentaremos hoje todas as notas de cortes por micro-regiões. Lembrando que quem elaborou este quadro aqui foi o pessoal do Folha Dirigida e eles colocaram aqui em ordem decrescente, ou seja, da maior nota para a menor. Então temos aqui todas as micro-regiões, falaremos sobre todas elas, é importante você ficar até o final para observar qual foi a nota de corte aí na sua micro-região, tudo bem? Eu me chamo Andrade Van, sou pedagogo e te convido a se inscrever aqui no nosso canal caso você não seja inscrito ainda. Temos vídeos novos aqui todos os dias. Pessoal, lembrando de deixar o like aí também, tudo bem? Para demais pessoas terem acesso a este vídeo. Então vamos lá, olha, no Rio de Janeiro, pessoal, na micro-região 59, tínhamos ali 26 vagas na ampla e 27 no cadastro reserva. Total ali, qual foi a nota de corte para vagas da ampla concorrência? A nota de corte no Rio de Janeiro, na micro-região 59, foi de 87, ou seja, o aluno que tirou 87 pontos foi o último aluno da ampla concorrência, né? O 26º lugar ali. E aqui vocês podem ver a nota de corte do cadastro reserva foi quase igual da ampla concorrência, 85 pontos lá no Rio de Janeiro. Então vocês podem ver que o aluno 27º lugar ficou com 85 pontos aqui no cadastro reserva. Lembrando que em 2021 o banco chamou todos, o da ampla e o do cadastro reserva chamou tudo de uma vez só, tudo bem? Então vamos lá, no Espírito Santo, micro-região 18, tínhamos 9 vagas para ampla e 6 para o cadastro reserva. Então a nota de corte da ampla foi 84 pontos e do cadastro 83 pontos. Lá no micro-região, em São Paulo, micro-região 88 do estado de São Paulo, você tinha ali 4 vagas e 2 para o cadastro reserva. No total foi 84 pontos, né? A mesma nota de corte do Espírito Santo ali você teve em São Paulo também. 84 na ampla e 83 aqui no cadastro reserva, tudo bem, pessoal? Minas Gerais, na micro-região 30, lembrando aqui que nós estamos vindo em ordem decrescente, tá? Então todas as notas aqui são menores de 87 pontos, tá? Vocês vão ver que teve nota bastante baixa e que conseguiu entrar também, né? Assim mesmo, com um pouco, com a nota baixa. Em São Paulo, micro-região 80, 4 vagas e 3 para o cadastro. Tivemos ali 83 pontos na ampla, a nota de corte, e 82 no cadastro. Lembrando que a prova, pessoal, valia 100 pontos, tudo bem? Como desta vez também vai valer 100 pontos. No Espírito Santo, micro-região 19, 17, perdão, tinha 9 vagas, 6 vagas para o cadastro. A nota de corte foi de 84 na ampla e 81 no cadastro. Em Minas, Minas Gerais, na micro-região 29, 61 vagas, bastante vagas, e 64 para o cadastro. A nota de corte foi de 84 na ampla e 81 no cadastro reserva. Minas Gerais ainda, na micro-região 31, 35 vagas, você pode ver aqui que... E 37 no cadastro, 83 pontos foi a nota de corte da ampla e 81 do cadastro. A nota de corte maior foi no Rio de Janeiro, pessoal, como eu já expliquei, e vai descendo aqui para baixo. São Paulo, micro-região 79. A nota de... Tinha 4 vagas, né? E 4 cadastro ali, 83 também na ampla e 81 no cadastro. Sergipe, 13 vagas e 9 no cadastro. Que você pode ver que você tinha... Teve, né? A nota de corte de 82 na ampla e 81 no cadastro. Minas Gerais, região, micro-região 28, 24 vagas, 23 cadastro. 83 pontos foi a nota de corte na ampla e 80 no cadastro. Do mesmo jeito, aconteceu em Pernambuco, que tinha 13 vagas na ampla e 14 no cadastro. Você teve aqui na ampla 82 pontos de nota de corte e 80 do cadastro reserva. E assim, pessoal, você pode observar todas aqui. Dá uma pausinha aí direitinho no vídeo e você mesmo observa por si próprio, tá? Agora vamos passar para essa outra página. Tem muito. Como é muito, pessoal, o que eu vou sugerir para vocês? Vocês dão uma pausa no vídeo aí, tá bom? E analisem direitinho. Vamos pegar só o primeiro e último aqui deste quadro. O demais vocês pausam o vídeo e dão uma olhada. Bahia, micro-região 12, né? Tinha 28 vagas para a ampla e 30 para o cadastro. A nota de corte lá na Bahia foi 81, pessoal, na ampla e 79 no cadastro. Aqui embaixo, no Rio Grande do Sul, micro-região 68. Você tinha 26 vagas para a ampla e 33 para o cadastro. Você teve uma nota de corte ali na ampla de 82 pontos e no cadastro 78, tá? E aqui você vê também em terceira página. Olha, São Paulo, micro-região 76. 36 vagas na ampla e 47 no cadastro, pessoal. Você teve ali 81 vagas. 81 pontos, né? Foi a nota de corte em São Paulo, na ampla, na micro-região 76 e 78 no cadastro reserva. E você dá outra pausa aqui neste quadro, tá? E vocês mesmos analisem direitinho, tá bom, pessoal? Esse quarto quadro, vocês pausam ele aí também, né? E analisem certinho para vocês terem. Em Alagoas, na micro-região 9 de Alagoas, você tinha ali 13 vagas e 11 do cadastro. A nota de corte na ampla foi 80, né? E na nota de corte aqui do cadastro foi 76 pontos. Quando tirou 76 pontos, entrou. Em São Paulo, micro-região 82. A vaga era 13 vagas, as vagas, né? E 17 do cadastro. Então, aqui, lá na ampla, você teve uma nota de corte de 78 pontos. E aqui no cadastro reserva, você teve 85 pontos, tudo bem? 75, perdão. Aí, aqui, vocês têm mais uma página. Eu vou sugerir para vocês dar pausa no vídeo, né? E ver direitinho todas essas regiões aí. E eu vou te levar para a última página aqui, que eu quero mostrar Outra página aqui para vocês. Vocês dão pausa no vídeo, tá bom? Analisa direitinho. Vai ter ali Santa Catarina, Goiás e tudo mais. Vocês analisam direitinho para o vídeo não ficar tão grande. Agora, esta é a última página. E eu quero mostrar para vocês qual foi a última nota, a menor nota de todas. Foi 58 pontos no cadastro reserva de lá na micro-região 10. Lá no Amapá. Vocês podem ver aqui direitinho, tá? Lá tinha três vagas, né? Para a Ampla e uma para o cadastro reserva. Aí, você teve na Ampla uma nota de corte 60, uma nota bem baixa, né? E aqui, você teve 58 no cadastro. Então, foi a menor nota do concurso, né? 58 pontos. E a maior nota foi 87 pontos no Rio de Janeiro. Tá, pessoal? Então, se vocês gostou deste vídeo aqui, deixa seu like, né? Comente e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Comente aí o que você achou do vídeo, tá bom? E o que você quer que nós trazemos aqui para vocês também. Um grande abraço. Fico por aqui. Falou. E até o próximo vídeo.